A partir do ano que vem, alunos da rede municipal que precisam de transporte escolar terão que estar cadastrados. Os avisos para fazer o cadastro foi enviado aos pais e também divulgado pela imprensa. Mesmo com a divulgação, muitos pais ainda não cadastraram seus filhos e a baixa adesão já preocupa a gerente de transporte escolar. Toda a rota é baseada nos cadastros e muitas crianças que não foram cadastradas ficarão sem transporte. Nós temos em torno de 1.100 alunos que utilizam o transporte escolar e até o momento nós estamos com, não dá 700 alunos cadastrados. Então a gente, infelizmente, para esse ano já ficou difícil vir fazer o recadastramento, o ano que vem continuaremos com o cadastramento desses alunos. Lembrando que assim, tudo que vocês vão fazer relacionado ao transporte escolar, essas rotas, tudo isso é baseado em quem realmente veio fazer o cadastro. Realmente, todos os alunos que utilizam o transporte, nós pegamos diante desse cadastramento e mapeamos todos os bairros, os sítios e é onde nós vamos atender. Então algumas mudanças foram feitas realmente, tanto atendimento às escolas, alguns bairros que a gente não vai estar passando, como era feito antes. Explica para a gente alguns bairros que antes eram atendidos e agora não serão atendidos por causa desse cadastramento. Isso, aquele bairro próximo ao Cidade Verde, se não me engano o Água Verde, nós vamos atender para baixo do asfalto, não ali do Roland Garden. Nós não vamos estar passando mais dentro do Roland Garden para trazer as crianças. E a parte do Nobre também não estaremos mais passando. O Nobre, ele tem a escola Vila, Vila Nueva e o Hérios, que atende toda aquela região, né? As crianças podem ser direcionadas para lá. Você está falando que o maior problema que vocês encontram aqui é que assim, às vezes o pai mora em algum bairro, né? Por exemplo, mora no São Fernando, mas gostaria que o filho estudasse ou no Sousa Naves, ou muitas vezes no Kennedy. Aí tem que ter todo esse deslocamento. A intenção agora, tanto aqui do transporte escolar quanto da secretaria, é redirecionar esse aluno para que ele deixe a vaga livre e estude no seu bairro, né? Isso, nós estamos na escola lá no São Fernando, o José Chiarelli, uma escola nova, né? Estadual. E atende aquela região. Então, não há necessidade do transporte, tá? Trazendo aluno daquela região para cá. Então, os alunos, eles têm que ser direcionados para a escola mais próximo de casa. Por essa razão, o transporte também não passa por lá. Então, a partir do ano que vem, que você também estava comentando comigo, esses alunos que fizeram o cadastro, eles vão estar com uma carteirinha. Então, para receber aí e fazer parte do transporte público aqui, escolar, realmente vai ter que ser cadastrado e estar com essa carteirinha, né? Para realmente buscar e ir até... Isso mesmo. Nós informamos os pais, os responsáveis que vieram fazer essas carteirinhas. Terá monitor dentro desses veículos, né? Onde vai estar verificando se o aluno está com a carteirinha. Só entra no transporte com a carteirinha. A carteirinha é um documento com foto do aluno, tem que estar dentro da bolsa dele. Então, por isso, a preocupação da baixa adesão aqui, né? Como que vai ficar a situação de quem realmente precisa do transporte e não veio fazer esse cadastro? Ana, ainda dá tempo de fazer esse cadastro ou esse pai realmente perdeu a vaga aí no transporte de escola? O cadastro, ele dá tempo de fazer. A carteirinha também, nós não cessamos esse serviço. O cadastro, ele é um serviço contínuo, né? E a gente pede que venha para poder fazer a solicitação do transporte ou fazer mesmo o cadastro que já está atualizando o transporte. E é uma questão de segurança para essas famílias, para a gente verificar quem realmente utiliza o transporte, né? Quem realmente precisa do transporte escolar. Oani, para quem ainda não fez esse cadastro e quer fazer, ainda dá tempo, né? Onde essa pessoa deve procurar, onde deve ir, quais os horários de atendimento? Tanto o cadastramento do aluno que utiliza o transporte escolar, é importante frisar que esse aluno, quando ele vai fazer a matrícula na escola, ele tem que falar que usa o transporte, porque lá também é um cadastro na escola. E com nós, ele pode procurar a Secretaria de Educação, que é no Banco do Brasil, o horário no período da tarde, dá uma e meia às quatro e meia, tanto para o cadastro, tanto quanto para a carteirinha.